Nana, meu neném, que a cuca não tem Sonhos coloridos, como você tem Durma num bercinho aconchegante do seu lar Durma com os anjinhos quando você despertar Mãe com a mamãe, papi com papai Vou ir com a vovó, vá com o vovô Irmãos e priminhos me convidam pra brincar Titio e Titia te leva pra passear Nossa costelinha, como eu dormi gostoso com seu ninho Agora você pode dormir sem medo, viu Pincel? A cuca não tem lá Música 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 Música